Graças e paz amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão no meio do nosso ponto teológico Estamos aí para mais um vídeo dessa série, curso de História da Teologia É, esse é o vídeo número 70 Claro né, sempre vou sugerir a você a começar do início Né, para você poder pegar o fio da miada, o bio da fiada, né Acompanhar o raciocínio ao longo dos 70 vídeos, estamos acho que há uns 3 anos já fazendo essa série E hoje nós vamos falar sobre a Cristologia de Cirilo, um dos pais da igreja Cirilo de Alexandria No vídeo anterior, nós falamos sobre a treta teológica que aconteceu entre Cirilo e Nestório Depois você assiste lá o nosso último vídeo, que foi aula 69, hoje é aula 70 E nós estamos juntos, juntos e misturados, né Estamos, para quem não sabe, eu estou estudando essa obra aqui Eu leio e comento essa obra, História da Teologia Cristã, clássico de Roger Rawson, de Doutora Vida Uma obra com mais de 600 páginas, tá, 668 páginas para ser exato Já li toda essa obra no ano 2010 e resolvi, 2010 e 2011 E resolvi fazer, né, essa série de vídeos usando essa obra aqui Porque Jesus Cristo, talvez seja uma das melhores obras em língua portuguesa Sobre História da Teologia, certo? Estou aqui na página 222 Então, seja muito bem-vindo, a gente vai seguir junto Se você tem o livro aí, acompanhe conosco Se você não tem essa obra, eu vou deixar o link aqui nos comentários O link dessa obra, sensacional, vale cada centavo Estou falando, estou lendo pela segunda vez, né, fazendo essa série Então, vale cada centavo, vou deixar o link aqui da Amazon Sobre a Amazon, então, se você se desejar Você vai poder estar adquirindo essa obra de Roger Rawson Que é especialista em história da igreja E também especialista aí nos estudos arminianos, né Soterológicos do arminianismo Tá certo? Alguns recadinhos rápidos, rapidinho Já deu seu like, não é inscrito não? Se inscreve aí, ative a sua notificação Compartilhe esse vídeo antes dos grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram Para ajudar a gente a divulgar o canal Faça seu comentário, diga alguma coisa aí, pelo amor de Deus Diga bom dia, diga oi Alguma coisa Para ajudar a engajar o canal, cara Isso, isso, diz isso aí, bom dia, paz, alguma coisa Alguma coisa de útil, né Alguma coisa boa Para ajudar a engajar o canal E já falei, né, sua ferrada Amazon Qualquer livro que você vê aqui no nosso canal A gente faz a review Adquira aí, dá uma força para a gente Assim você ajuda a gente A engajar o canal A retroalimentar o canal Se você comprar qualquer livro aqui Através do meu link Eu ganho uma comissão Né, uma média de 10% Então isso ajuda A gente vai comprar outras obras Divulgar aqui Tá certo? A gente manter-se ativo aqui no canal Outra coisa Nós temos um parceiro também Se você deseja estudar teologia No viés de Pentecostal Temos um parceiro na FATIAD, né Faculdade Teológica Internacional da Cabeia de Deus Né Que já está há mais de 10 anos no mercado Tem cursos, vários cursos Básico, médio, bacharel, mestrado Doutorado, pós-doutorado Em Teologia Pentecostal Totalmente EAD Sem mensalidade Sem mensalidade Pagamento único Você paga um valor E pronto Você adquire o curso Totalmente EAD Com histórico Com certificado É o curso livre, né Mas um curso excelente Aqui na descrição do canal Não nos comentários Em cima na descrição Você vai clicar No link de cada curso Você vai ver ali A grade curricular E o valor E se você adquirir o curso Você vai estar abençoando Financeiramente o canal Certo? Vamos lá Cristologia de Cirilo de Alexandria O que diz aqui Rojo Alves Olha Diz o seguinte O que se pode dizer A respeito A Cristologia de Cirilo É correta A acusação De Nestoro De que ela é Uma polinarismo Revestido Disfarçado É difícil dizer Todo estudioso Que pesquisa A Cristologia de Cirilo E escreve a respeito Chega à mesma conclusão Ela é ambígua Nada mais podemos fazer Se não explicar Se o conteúdo Conforme a igreja Tradicionalmente O tem interpretado Ressaltar Que muitos estudiosos Identificam tensões E conflitos Nos escritos de Cirilo É sempre bom A gente lembrar Que Aqui nos primórdios Estamos falando aqui Do século III Nos primórdios O que que acontecia Estava em formação A teologia Nosso sistema Doutrinário Que nós chamamos Hoje de ortodoxia Estava em formação Então Esses caras Foram pioneiros Na formulação Na teologia Então Qual era o risco Que eles corriam Eles corriam O risco Risco de serem Vou usar esse termo Do Roger Orson Ambíguos Como assim Ambíguos No momento Ele falava uma coisa Dois, três anos Depois Em outra obra Acerca daquele assunto Ele mudava Algumas coisas E parecia que Tinham várias opiniões Acerca do mesmo assunto Por quê? Porque eles estavam Na vanguarda Eles estavam Iniciando O corpo Doutrinário Do cristianismo Então Isso aconteceu Também Com Origem de Alexandria Que caiu Em muitas falácias Doutrinárias Hoje é fácil A gente condenar E de fato Eles foram condenados Por concílios Posteriores De 200 anos Depois E tal Enfim É fácil Quando você já tem Já tudo Sistematizado 400 500 anos Depois Mas para os caras Que não Olhavam para trás E não viam Ninguém dizendo Nada a respeito Eles se aventuraram A escorrer Esse risco De falar Sobre assuntos Que ninguém Até então falava Hoje você Nos tempos modernos Você quer Saber sobre Cristologia Você tem 2 mil anos De produção teológica Falando sobre Cristologia Então você chega Hoje no 24 Com tudo mastigadinho Com muitas reflexões Teológicas Já determinadas Já determinando Tendo determinado O que é Heresia O que não é O que é Entendeu Então O Jorge Orson Tem razão Em dizer aqui Que Ao se estudar Cirilo Suas opiniões Sobre Cristologia Ele tinha opiniões Assim que o cara Falava O que ele quer dizer Com isso Será que Ele dava a entender E deixava em aberto Muitas questões Mais aqui De modo geral Segundo consta A contribuição original Cirilo A Cristologia É a doutrina Da união Impostática Ou pelo menos Suas ideias básicas Ela tornou-se O alicerce Da grande igreja Na explicação E interpretação Do mistério Da encarnação De Deus Em Cristo Em poucas palavras Ela significa Que o sujeito Da vida De Jesus Cristo Era o filho de Deus Que assumiu Uma natureza E existência Humana Sem deixar De ser verdadeiramente Divino Por outras razões Segundo Cirilo Não havia Nenhum Sujeito O pessoal humano Na encarnação A hipóstase Significa Substância Pessoal De Jesus Cristo Era o eterno Filho de Deus Que concedeu Em assumir A carne humana Através de Maria Segundo Segundo o argumento Cirilo Maria Deu a luz A Deus Em carne Essa é a essência Da encarnação Como isso difere Do apolinarismo É aqui que aparece A amiguridade Do pensamento De Cirilo Por um lado Cirilo e seus Colegas Alexandrinos Admitiam a existência Da alma Humana De Jesus Diferentemente Do apolinarismo A epistologia Dele reconhece A psicologia Humana De Jesus De modo Que este Realmente Cresceu Em sabedoria E graça Diante de Deus E dos seres Humanos E não somente Em estatura Cor Abre aspas O Cirilo Da controvérsia Nestoriana Reconhece Uma psicologia Humana Real Em Jesus Cristo O sofrimento É transferido A alma Bem como O corpo E acima de tudo Vê-se a relevância Da obediência Humana E do ato Sacrificial De Cristo Para os Alexandrinos Também A alma De Cristo Torna-se Um fator Teológico Então Uma das questões A gente comentou Sobre isso Na última live Último vídeo Na aula 69 Sobre essa questão Né De haver Essa Essa discussão Né Se havia ou não Jesus Se Jesus ou não Havia Tinha Possuía Alma E a Bíblia É clara Em referir-se a isto Jesus Homem perfeito É óbvio Que Jesus tinha Alma Aliás Ele vai fazer uma oração Né A minha alma Está angustiada Ele declara E seus discípulos ali Antes dele De ele Fazer a Sua famosa oração No Gatsema No Jardim Gatsema Né Então Jesus Também Ele declara Que possui uma alma Mas havia Algumas concepções Cristológicas Naquele período ali Que negavam isso Ok Mas Cirilo Entendia Não Jesus Possuía Uma alma Havia uma essência Ele reconhecia A psicologia Né Humana De Jesus Né Porque a gente Rojo Also Usou esse termo Psicologia Você que não sabe A palavra Psiquia Psicologia Vem de Psiquia Né Psiquia Alguns pronunciam Psiquia Outros pronunciam Psiquia De duas formas Estão corretas Psiquia Estuda a alma Psicologia Olha só Que interessante As emoções Né Então havia Esse entendimento Na parte de muitos De que Jesus Não possuía Uma alma Né No entanto Diz Olson Para não dividir A pessoa Né Do modo Nesturiano Cirilo Também Enfatizou A unidade Do sujeito Ou pessoa De Cristo De modo Que somente O lógico divino É verdadeiramente Pessoal E ativo Nele O resultado É que Para Cirilo Ou Cristo Não tinha Um centro pessoal Humano De consciência De vontade Ou este Era inativo O que é Uma alma O que é Uma alma Racional Sem uma Personalidade Livre Esse é o dilema Identificado Pela Cristologia De Cirilo Para ele O filho de Deus Formou A personalidade De Jesus Cristo Ele era Essa personalidade A humanidade Aparece Ancripostasia Ele usa o termo Aqui grego Anpostasia É impessoal O termo Impessoal Mas ela é mais do que Um mero corpo E força animal Vital A natureza humana De Jesus Cristo Incluia todos os aspectos Da verdadeira humanidade Corpo Alma Espírito Mente Vontade Só que não tinha Nenhuma existência Pessoal Independente Do Logos Então cara A concepção de Cirilo Da Cristologia Estava intervocada Né Jesus possui Uma natureza Corpo Alma Só que não tinha Uma natureza Corpo Alma Espírito Mente Vontade Só que não tinha Nenhuma existência Pessoal Independente Do Logos Ele vai fazer Essa Essa distinção Né O homem Jesus Não tinha Nenhuma existência Pessoal Independente Do Logos Ou seja Da Da divindade Da sua divindade A fórmula Diz aqui O awesome Predileta De Cirilo Para expressar A encarnação Era Deus O Logos Não entrou em um homem Mas ele verdadeiramente Tornou-se um homem Sem deixar De ser Deus Ele rejeitou totalmente A ideia de conjunção Da união E substituiu-a pela união Hipostática A união de duas realidades É uma só Hipóstase Ou sujeito Pessoal O Logos União Hipostática Que é um termo Que é um termo Teológico Para falar sobre as duas Naturezas Do Senhor Jesus Né A união divina A natureza divina Com a natureza Humana Ok Então Havia uma heresia Também Que ensinava Que Jesus Possuía Duas pessoas Não Jesus Não tinha Várias pessoas Ou duas pessoas Ele Tinha duas Naturezas O correto Pessoa não Natureza Quais eram as suas naturezas Divina E humana E elas não podem Ser Separadas Não Para ele Para Cirilo A ideia da conjunção Nestoriana Se resumia em nada mais Do que a cooperação Entre duas pessoas Uma humana E outra divina Trata-se de um tipo De adocionismo O mesmo poder Se dizer a respeito De qualquer profeta Segundo Cirilo A união entre a humanidade E a divindade Na única hipóstase Do Logos Era tão forte Que devíamos falar De uma só natureza Depois da união Então ele entendia Que a natureza divina Anulava a humana Ele não compreendia Como ensina hoje em dia A apologia Que Jesus possuía Duas naturezas Sim Tem duas naturezas Mas a natureza divina Engole Consome Anula Totalmente A humana Não é isso que As escrituras deixam Nos parecer Ele diz A partir do momento Que o Logos A natureza divina Uniu-se A natureza humana No mistério Da encarnação Portanto Só há uma natureza A divina Ele comete Um erro Por Jesus Cristo Ser o Deus Homem De uma só natureza Serilo Podia justificar Seu princípio De comunicatio Indiomato É o termo latino Para falar Respeito A encarnação Por meio Da encarnação O único sujeito Pessoal Do Filho De Deus Era tanto divino Quanto humano Embora a natureza Humana Não fosse pessoal Portanto É correto dizer Que o Filho De Deus Nasceu Cresceu Sofreu Ele morreu E que o ser humano Jesus Operou milagres Perdoou pecados E derrotou A morte Eles são Uma única pessoa Com dois modos De ser Naturalmente Os nestorianos E outros antioquenos Não conseguiam ver nisso Nada mais Do que uma mistura Da divindade Com a humanidade Até o próprio Cirilo Negou Que isso significava Que Deus Havia sofrido Realmente Ele sofreu Apenas por meio Da humanidade Que tomou para si Como instrumento Da encarnação É um bíblio Então Ele tentava dizer Olha Jesus possui duas naturezas Certo Mas somente Sofreu na cruz A natureza humana A divina não Aí Ele se perdia Ele começava A se confundir Por que? Porque se as duas naturezas São De fato existentes Né Jesus Homem Deus Não se pode Separar Nem dividir As naturezas Se Jesus Sofre Na cruz Logo Jesus Homem Deus A sua natureza divina Também sofre E aí Ele encontrava Dificuldade Para dizer isso Caramba Deus sofrer Então Esse debate Voltou Agora Agora Digo No século XX Muitos luteranos Falando sobre Escrevendo livros Para falar sobre O sofrimento De Deus Fletindo Fazendo reflexões Filosóficas Teológicas A respeito Desse assunto Que é um tema Muito interessante Né Deus sofre Cirilo escreveu Várias cartas A Nestório Conclamando A perceber O erro Dos seus pensamentos E mudar Sua cristologia Nestório Recusou-se Suas respostas Só serviram Para aumentar As divergências Em consequência Disso Cirilo apelou Ao bispo de Roma Para a maior alegria Deste Pediu um concílio Com médico Plenário Para dirimir A controvérsia Olha só a treta O bispo de Roma Já tinha Já uma certa Proeminência Em relação aos outros Investigou o caso Escreveu uma resposta A Cirilo Condenando Nestório Sua heresia Recomendando Que ele Que ele Fosse deposto De seu cargo De patriarca De Constantinopla Olha só Cirilo imediatamente Usou a carta Do papa Para pressionar O imperador A convocar O concílio Para investigar E condenar Nestório O imperador hesitou Mas concordou Porque Tinha a certeza De que Semelhante concílio Reivindicaria na história Toda a tradição Tioquena O concílio Devia reunir-se em Éfeso Em 413 Então logo Todos os bispos Chegassem Então essa Controvérsia Essa controvérsia Eu ia falar sobre o concílio De Éfeso Na outra aula Mas vou aproveitar Tem um tempo ainda Vamos adentrar Então esse concílio Que foi convocado Pelo papa Né A pedido de Cirilo Para condenar Nestório Para condenar O Nestorianismo Né Que tinha Nestório tinha Grande dificuldade Para tentar explicar A natureza Ele negava Grosso modo Que Jesus Tivesse uma alma Ou seja Ele negava A pessoa De Jesus Né Como é que foi Esse concílio Cirilo e seus Leais bispos Foram os primeiros A chegar E tiveram de esperar Alguns dias Quando ninguém mais apareceu Cirilo O único patriarca presente Abriu a sessão Do concílio Deu início aos trabalhos Na ausência de Nestório Ou de qualquer outro Bispo Leão Antioquia Boicotaram o concílio Né Dos antioquentos Primeiramente Os bispos reunidos Leram em voz alta O credo nisseno De Constantinopla Primeiro E o reafirmaram Declarando Que era Suficiente O credo de Constantinopla Ali no final do século IV Que já estava no século V Já em 413 Declarando Que era suficiente Como credo E que continha Verdade essencial Da cristologia ortodoxa Em seguida Foi lida A segunda carta De Cirilo A Nestório Continha suas declarações A respeito Do filho de Deus Como sujeito Da vida humana De Jesus Cristo E criticava severamente O dualismo cristológico De Nestório Os bispos Votaram em favor dela Como a interpretação Verdadeira E autorizada Do credo nisseno Do que dizia A respeito A pessoa de Jesus Cristo Finalmente O concílio Condenou Nestório Sua cristologia Como heresia A declaração oficial Contra o patriarca De Constantinopla Dizia Abre aspas O santo sínodo Que pela graça de Deus Em conformidade Com a ordenança Dos nossos reis piedosos Que amam a Cristo Está reunido em Éfaso Por causa de Nestório O novo Judas Saiba que Por causa de seus ensinos Ímpios E desobediência Aos canones De acordo com o decreto Dos estatutos Da igreja No dia 22 Do mês de junho Está condenado Pelo santo sínodo E destituído De qualquer dignidade Na igreja Ou seja Ele não estava presente Mas foi condenado A heresia Fecha aspas Para A declaração De Constantinopla O concílio de Éfaso Em geral Considerado Terceiro concílio Comênico Da cristandade Não promulgou Qualquer credo novo Mas endossou Uma crença E a declarou Obrigatória Para todos os cristãos É uma fórmula Dogmática Tirada quase que Parou por palavra Das cartas de Cirilo Na história Abre aspas O eterno filho do pai É um E exatamente A mesma pessoa Que o filho Da Virgem Maria Nascido no tempo E na carne Por isso Por isso Ela pode ser Corretamente chamada Mãe de Deus Então Como falamos Também na Um vídeo Anterior a este Que havia A questão Do Teotoxo Controversa Do Teotoxo Ficou Ficou A ortodoxia Ficou Determinou Que de fato Maria poderia ser Chamada de Mãe de Deus Qual o pensamento Da ortodoxia Para poder falar isso No primeiro momento A gente percebe Maria Mãe de Deus Como assim Nós protestantes Preferimos Expressar Usar o termo Cristotopos Maria Significa Maria portadora de Cristo Do ungido O termo Teotopos Significa Maria portadora de Deus Veja bem Qual é o pensamento Desses patriarcas Se você negar Que Maria É mãe de Deus Você vai estar negando Que Jesus é divino E ela foi portadora Do Deus homem No seu ventre Então Teologicamente Teologicamente Essa expressão Ela É correta Mas Soa um tanto Quanto estranho Usar o termo Deus Porque Falar Dizer Teotopos Remete No primeiro momento Ao pensamento Ao Deus pai De fato Ela não foi portadora Do Deus pai Então por isso Nós protestantes E eu concordo Nós preferimos Usar o termo Cristotopos De fato Ela foi portadora De Cristo Mas O Cristo É ungido É ungido É o Messias É divino Sim Então nós protestantes Preferimos Esse segundo termo Para não causar Confusões Ambiguidades Pouco depois De o concílio De o concílio de Éfeso Dirigido por Cirilo Ter completado Seus trabalhos O bispo De Antioquia Chegou com Seus colegas Depois que acabou A festa Imediatamente Separaram-se Dos bispos Já reunidos E fizeram o concílio Rival de Éfeso Caraca Começaram a condenar Cirilo e suas fórmulas E a confirmar Na história Com o patriarca De Constantinopla Ou seja Eles foram Propositalmente Chegaram Depois Propositalmente Dias depois E fizeram o concílio Só entre eles Ou seja Cada partido Ele estava dividido ali Realizou O seu próprio concílio E na ausência Ou longe Da presença Dos seus rivais Condenou também Um condenando o outro Começou a condenar Cirilo e suas fórmulas E a confirmar Na história Com o patriarca De Constantinopla Olha só Antes de acabar Os bispos do ocidente Os delegados papais Chegaram de Roma E se reuniram Com Cirilo e seu concílio Que prontamente Ratificou os atos Anteriores De condenar E depor Na história Tudo foi muito confuso E a última análise Dependia de uma decisão Do imperador Caramba Aí em um terceiro momento Chegam Os delegados papais De Roma Para dar moral Estava do lado De Cirilo Para dar moral Ao patriarca De Alexandria Condenando O segundo concílio Organizado por Nestório O herége E seus Asseclas De modo típico O imperador Não gostou Do cisma Impressionou Todas as partes A chegar A um acordo No entanto Apoiou a decisão Do concílio De depor Nestório E este foi mandado Ao exílio Depois que João Bispo de Antioquia Concordou Com a solução Sob a condição De Cirilo Concordar Em afirmar A fórmula Das duas naturezas Para a cristologia Ortodoxa Cirilo Beleza A gente está fechado Com você Mas tem um ponto Que você está trazendo Umas questões ambíguas Você confirma As duas naturezas? Ou seja Até Cirilo Também estava Estava confuso Você confirma Jesus possui duas naturezas? Porque ele lembra Ele confirmava Mas em termos A natureza divina Do Logos Engolia A natureza humana Então você confirma Como diz a ortodoxia Cirilo De mais aqui Cirilo concordou Relutantemente concordou Contanto que as duas Naturezas de Cristo Não fossem divididas Para ele Uma distinção Entre as naturezas É necessária Uma divisão É repreensível É, ele usava Os termos confusos Não podia fazer Ele falou Que podia fazer Sim uma distinção Uma distinção Entre as duas naturezas É necessária Mas ele condenava Uma divisão Falar de duas Ofíceis Duas naturezas É fazer uma distinção Mas em si Não significa dividir Só terá este efeito Se a intenção Repreensível De dividir O que foi associado A ela Sabia-se Que Cirilo Preferia a forma De uma só Natureza Depois da união E muitos De seus colegas E seguidores Alexandrinos Ficaram surpresos Com esse acordo Acharam que ele Tinha atraído A causa Por assim dizer Ao permitir Qualquer argumento De duas Naturezas em Cristo Afinal Disseram Duas naturezas Eles não subtendem Duas pessoas Mas a ortodoxia Hoje define Duas naturezas Uma só pessoa Ok? Mas eles estavam Com medo Esses teólogos Alexandrinhos Estavam com receio Pois a partir do momento Que vocês estão afirmando Que ele possui Duas naturezas Não vai implicar Não vai haver Um desdobramento Para dizer Que Jesus Tinha duas pessoas Eles negavam Estavam relutantes Com medo De surgir Mais uma heresia Cara É muito confuso Realmente Se você se deter Foram os primeiros Cinco séculos Caramba Os primeiros concílios Para definir Essa questão Da natureza de Jesus Quanta controvérsia Não é cara Ah Quem diz mais aqui Siriu defendeu Seu acordo Com a Antioquia Em um documento Conhecido na história Da igreja Por fórmula De reunião No 433 No qual Insiste Que as duas Naturezas São distintas Somente no pensamento E não de fato É altamente Improvável Que os antioquinos Concordassem com isso Para eles A distinção Entre as duas Naturezas De Cristo Era ontológica E não meramente Mental A fórmula De reunião Em 433 Foi assinada Por Cirilo De Alexandria E por João De Antioquia E ratificada Pelo Imperador Então O Imperador Teve que se intrometer Cara Definir Certo Porque os crentes Não se entendiam Aqui Teve que intervir Nestório Foi banido Foi exilado Um tal de João De Antioquia Assume o lugar dele E o Imperador Os dois Senta aí Vamos entrar no acordo Define aí O que vocês querem crer Rapaz Pois é Ela evitou O círmio total Das duas vinhadas cidades Essa Cartinha aí Essa reunião Fórmula de reunião Cada lado Obteve um pouco Do que queria Alexandre conseguiu Que na história Fosse condenado Depois ter mandado Ao exílio De onde nunca voltou Nunca voltou A despeito De vários esforços Feitos em seu favor Antioquia Conseguiu fazer Alexandre reconhecer Na encarnação A união De duas naturezas Embora os Alexandrinos Secretamente Rejeitassem A ideia Obviamente Cirilo não quis dizer Com isso Nada Do que muitos Antioquianos Pretendiam Porém Vários Dos próprios Seguidores de Cirilo Ficaram ressentidos Por ele ter feito Esse acordo E esperavam ter Uma oportunidade De repudiá-lo E de reafirmar A fórmula De uma só natureza Que tanto prezava Enquanto Cirilo Estivesse vivo Isso seria impossível Ou seja Geral Nos bastidores Não concordaram Condenaram O próprio Cirilo Pô cara Que isso Você sempre defendeu Que Jesus Tinha uma só natureza E ela Tudo o que você Dizendo Duas Pô De certa maneira Frustraí Para você Deixa você morrer Para você ver E reafirma Nosso posicionamento Aqui Alexandre Depois do Conselho De Éfeso Da forma da reunião Ficou claro Que não havia Se decidido Muita coisa positiva Duas grandes heresias Cristológicas Tinham sido Anetematizadas Ou condenadas O apolinarismo E o nestorianismo Se alguém quisesse Ser membro Da grande igreja Católica Ortodoxa Não poderiam negar A humanidade Da alma racional De Cristo E nem dividir As duas Suas duas naturezas Em duas pessoas Isso significava Que em 440 Para ser um cristão Católico Católico No sentido De universal E ortodoxo Era necessário Crer que o Salvador Tinha uma mente humana E uma mente divina Mas que não eram Duas pessoas Não é de admirar Que muitas pessoas Continuassem confusas E que a controvérsia Fosse ressurgir Em nova forma E precisar De mais um Conselho ecumênico Para solucionar O caso definitivamente Nosso Deus Ou seja Foi definido Aqui em 413 Nesse Conselho De Éfeso Mas não foi Então tem muita coisa Ainda Para a gente ver Outros concílios Para tocar Nesse assunto cristólico Está certo? No próximo encontro Nós vamos falar Sobre Calcedônia Protege o mistério Mistério Encarnação Até a próxima aula E até lá Tchau 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 Tchau